Música Mais de 150 mil denúncias de violações de direitos humanos foram feitas este ano ao Disque 100. O número é o Serviço de Proteção de Crianças e Adolescentes com foco na violência sexual. O serviço funciona todos os dias, das 8 da manhã às 10 da noite, inclusive nos fins de semana e feriados. As denúncias recebidas são analisadas e encaminhadas aos órgãos de proteção e defesa. A identidade do denunciante é mantida em sigilo. Na comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, a equipe da redação da NBR preparou uma reportagem sobre o assunto que você assiste agora. O trabalho dessas pessoas salva vidas. Essas crianças ficam chorando por longos períodos, mas não se sabe o motivo. Isso é rotineiro, senhora? Música A atendente usa um nome fictício. Disque Direitos Humanos. Tayane, bom dia. Posso ajudar? Os 270 funcionários que recebem as mais de 700 denúncias todos os dias não podem se identificar por questão de segurança. Assim como eles, quem faz a denúncia também tem o sigilo da identidade garantido. Só em 2012, foram mais de 155 mil denúncias, número 77% maior do que o registrado no ano passado. Os dados foram divulgados no Dia Internacional dos Direitos Humanos. As ligações são separadas por seis módulos temáticos. LGBT, que são lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. As denúncias contra agressões aos idosos foram as que mais registraram o crescimento. Foram mais de 21 mil só esse ano. Os principais motivos são negligência e violência psicológica. Música O aumento de 77% das denúncias entre o ano de 2011 e 2012 demonstra a credibilidade do sistema. E nós verificamos que essa credibilidade é conquistada todos os dias, quando conseguimos que o Conselho Tutelar funcione melhor, que o CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social, as polícias, quando conseguimos ter uma parceria para efetivarmos os direitos humanos na vida das pessoas. Mas o fato é que cada vez mais o brasileiro está tendo menos tolerância com a violação dos direitos humanos. Música Aumenta cada vez mais a consciência de que a violência deve cessar. Mas não podemos dizer que não se trata também em alguns casos de aumento da violência. Sem dúvida, ao mesmo tempo que temos maior visibilidade para a violência contra lésbicas, gays, há uma visibilidade maior, é possível que tenhamos um aumento da violência. Nós tivemos um número grande de denúncias sobre violências contra pessoas que vivem nas ruas. Ao mesmo tempo que há uma consciência maior, pode estar havendo um número maior de violências contra a população nas ruas? Certamente. Algumas redes nós conseguimos estabelecer um trabalho mais forte, como na área da proteção dos direitos das crianças e adolescentes, com a parceria com os Conselhos Tutelares e o Ministério Público. O Ministério Público tem agido mais também quando se trata da violência contra os idosos, contra as pessoas com deficiência. Mas nós, ao mesmo tempo que comemoramos o avanço da consciência, simbolizado no maior número de denúncias, sem dúvida ficamos sempre em alerta. Porque é possível também que a violência esteja tendo um aumento, ainda que do ponto de vista econômico no Brasil e social, muitas conquistas estejamos obtendo no país como um todo. O desafio é fazer a violência cessar e apoiar esta pessoa com uma rede sócio-assistencial que consiga dar resultados positivos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto